Meu nome é Paulo Lima, eu sou mais conhecido como Galo, eu sou entregador por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Há cerca de mais ou menos dois meses atrás eu fiz uma denúncia com relação ao discado que os aplicativos têm para com os entregadores, principalmente no meio dessa pandemia, e esse vídeo acabou viralizando na internet, o que me possibilitou, através da plataforma Change.org, criar um abaixo-assinado que hoje já conta com mais de 200 mil assinaturas e continua crescendo cada vez mais. O abaixo-assinado pede alimentação e equipamentos de segurança, direitos básicos, né? Por ter colocado a minha cara a tapa, eu sofri represálias dos aplicativos, dos meus companheiros que não concordam comigo e de outras pessoas aí que a gente sabe muito bem como elas pensam, né? Sobre pessoas que se manifestam em prol dos seus direitos. Hoje eu estou aqui para dizer que eu, junto com outros companheiros, criamos o grupo de entregadores antifascistas e estamos para se organizar junto com outros companheiros que estão aí espalhados pelo Brasil. A gente quer encontrar esses companheiros que pensam dessa forma, que têm esse sentimento antifascista dentro de si, assim como nós temos também, e poder apoiar essas manifestações que estão ocorrendo. Agora, no dia 7, vai ocorrer outra manifestação antifascista e nós, entregadores antifascistas, vamos estar lá. Eu gostaria de convocar geral os entregadores que são antifascistas. E quando eu digo entregador, eu digo entregador de todas as classes, seja você maquinista, seja você caminhoneiro, seja você de uma embarcação, seja você carro, seja você de moto, seja você de bicicleta ou seja você de a pé. Somos entregadores e esse sistema tem essa característica de querer dividir a gente e tudo que eu quero é unir. Então você aí que está espalhado pelo Brasil, eu quero saber onde você está e quero me conectar com você, irmão. Bom, dia 7, agora a gente vai para a pista, vai para a rua para poder apoiar, porque a gente acredita que o que aconteceu é incrível e a gente quer participar disso também, certo? Dia 7, estamos lá. E os entregadores que têm esse pensamento que eu tenho também, que é um pensamento antifascista, que eu acredito que a gente precisa garantir isso, precisa garantir a nossa democracia e a nossa democracia está ameaçada, eu acredito que a gente precisa se unir para cima, certo? Estamos juntos, rapaziada, conto com vocês, espero que esse vídeo encaixe no coração de vocês, da mesma forma que o primeiro encaixou e que a gente possa fazer a diferença, certo? Estamos juntos.